Galera, nós estamos vindo para um lugar aqui, a... como é que é? A trilha da macumba, né? Isso aqui tá disparando, olha aí, pode ver galera, ó, o K2 tá disparando, ó, pode ver, ó, não tem nada, ó, né Henrique, não é louco? É, do nada, né? Já estamos chegando na entrada da trilha da macumba. Ó, olha só galera, tá disparando, ó, não é fake, ó, não tem nada na mão, ó, tá disparando, cara, coisa de louco, agora tá mais fraco. É isso aí, vamos lá galera, bora pro vídeo. Olá pessoal que assiste o canal Em Busca do Inexplicável, as cenas a seguir contém momentos assustadores na trilha da macumba, Então assiste aí e deixe a sua curtida para ajudar no crescimento do canal. E aí galera, beleza? Eu sou Henrique e galera, estamos aí pra mais um vídeo do canal, rapaziada. E hoje galera, a gente fez pra fazer uma loucura aí, já que não teve vídeo no Halloween aí, né Mari? Sim. Então nós vamos fazer um vídeo louco aí galera, passaram uma trilha aí pra nós, deixei uma trilha da macumba galera. Dizem aí que essa trilha é louca, que a galera faz muito despacho, essas coisas assim, né? E dizem que é bem tenso ali galera, até começou a ventar aqui né Mari? Sim. E tá bem tenso aqui o lugar galera, fazendo um barulho. Então nós vamos aí, vamos ali e mostrar pra vocês o que que tem ali, beleza? E hoje galera, tem uma nova aquisição aí do canal aí, vocês podem mostrar né Mari? Esse YouTube vai cortar, aí o negócio ficar tenso aí, a gude vai ficar louco rapaziada. Então é isso aí, bora lá, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nós estamos no meio de um lugar que tá cheio de boi aqui ó, a minha lanterna já tá fraca. Olha lá, a vaca. Tá tenso galera. Vamos indo. Vamos indo. Pois é, aponta lá. Deixa eu ver, deixa eu dar um zoom aqui Aponta para o boi Cadê o boi? É, tá ligado Vai que do nada aparece Alguma coisa aqui no meio de nós Tá tudo escuro, galera Não é nem para carregar a lanterna Olha essa estrada aqui Um lugar sinistro O que a gente faz para o like, hein? É verdade, rapaziada Vamos ver com tudo, né? Olha aí o que nós já temos Muito vento, né? Pronto a história do vento aí, ó, Henrique Cara, é porque foi assim, ó Não tem vento aqui na cidade Só nessa região Não tinha vento E o céu está estrelado Não tem como chover nada Tá muito vento aqui Não, e olha só a estrada, galera Não sei se pega na câmera Tá pegando um pouco E o que a gente já está na trilha Até as árvores são estranhas, recorda aí Aparece um a cabeça aí Não dá nem para ver onde o cara vai É um escudo que está Agora eu vou ligar até aqui o K2 Olha, galera O K2 está ligado? Então vamos dar uma olhada aqui Só que está com o vitor voador aí Aí teletransporta Leva o pessoal Para o outro planeta O problema é aqui, ó Só vai pela virada aqui, ó É, galera É, galera Uma escuridão A gente vai cortar umas partes Porque é quilômetros E são quase 10 horas da noite Eu ia até pedir um prensadão, mas Lembrando que eu estou limpado, né? A gente só veio uma vez aqui de dia Mas faz muito tempo Olha, galera Não meia do nada Espero que o vento não atrapalhe o áudio, né? Tá perto de lá ou não? É bem lá na frente, mas não vamos até lá no final, né? Não, onde que nós gravemos aquela vez? É bem lá na frente, ó Aqui tu desce à direita, tá ligado? Ali embaixo tem o riozinho Onde nós pegamos lá Olha isso, louco Olha isso, galera Nós já andemos Galera, nós já andemos três quilômetros É mais lá, tem que tocar pra lá, ó É ali na frente, né? E aqui desce E não tem a agulha ali, tá ligado? É, tocar aqui é por aqui, ó É Vamos? Vai dar lá fora, é? É Tá abrido, né? Tem um morsigo aí e tudo Sério Ele não tá vindo aí, tá confuso aí É só não apontar pra eles, né? A lanterna Até então dá tudo normal, rapaziada Só o vento, né, Mário? Olha aí É muito vento É muito engraçado Porque Tava, tipo, sem vento, né? Aqui na cidade A próxima Aí veio pra essa região Começou esse vento Não sei se foi coincidência A gente já fez outra trilha, né? Já Trilha do... Capiroto Aquela que ela também feriu Aquela lá E a primeira vez que a gente foi, cara Foi num... Há dois anos atrás A gente fez aquela trilha Foi um dia muito frio Meu Deus do céu, cara Se lembra? Tava muito frio Foi Ele tava com muito vento também Aí chegava Dava uma sensação térmica Pior ainda Olha que maluco Olha que coisa de louco Parece uma pessoa ruim, né? Ué, louco É um tronco, né? É, é um tronco Aí, ó Parecia até um formato De uma coruja antes, eu É isso aí mesmo Que eu ia falar Parece que uma coruja Galera Aqui tem umas histórias malucas, cara Só que eu não... Nem vão contar, né? Porque aqui é tenso Não, não é hora de contar a história aqui Lembrando, a gente vai com cuidado Vocês aí estão pensando em gravar Uma galera falou que gosta de gravar Estão pensando em gravar Não comecem em lugar assim, galera Comecem em lugar mais light Porque o que acontece aí nos vídeos aí é real Ó, quase que eu me engarei aqui no vale Não, e não sei se você pega o céu, Mario Me dá uma miradinha pra quem você consegue pegar o céu aí Pegar pra galera ver como é que tá Ah, não sei se vai pegar, galera Não, tá bom Ó, só estrela lá Mas o lugar aqui é louco, galera É no meio do nada Eu não sei se tá pegando na câmera, galera Mas tá fazendo uns barulhos no meio do mato Tipo assim, do nada, né? Olha, Mario É, o K2 tá de boa E olha aqui Do lado assim Um pau e um cara assim, olha aí Seria um sinal Em forma de ver Eu não vou mexer em nada, mano Então agora voltando, né? Rapaziada Deixa eu pegar fogo aqui Tá muito tenso aqui Nós já andamos em torno de 6 quilômetros Aí Mas não tinha muita coisa interessante Aí o Henrique tá achando Claro, tá só um clima estranho aqui, né? Tipo, sei lá A gente não viu nada ainda Nem macumba, nada Diz que é a trilha da macumba Porque se dá zebra aqui Não tem ninguém pra ajudar nós É lugar isolado Só que tá tenso Tenso, 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 tenso mesmo Eu dei uma escorregada aqui Ué Você escutou? Escutei Loucura, né? Silitro, né? Pois é, cara O K2 aí tá pertinho Deixa eu ver aqui Tá dando umas Tá dando umas Piscadas? Piscadas? É Pô, o que que é que tá aí? Hã? O que foi, Diogo? Qual foi? Quer pagar pra ver? Quem é, cara? Não tô vendo, Henrique Tá ali, ó O negócio mexendo ali, ó Mas o que que é isso, cara? Ei Qual foi? Ô, Mário, que negócio? Ô, tamanho do tamanho, Mário Puta que pariu Nesse momento da gravação Uma criatura desconhecida apareceu Não foi pego na gravação Devido ao susto dos integrantes do canal E nessas horas o mais importante é a integridade física deles do que likes Esperamos a compreensão de vocês inscritos Até mais E nessas horas o menos